Oi gente, mais um super vídeo, tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor, tudo bem? O nosso tema de hoje é... Ele se arrepende de ter se afastado? Ele ou ela? O que ele ou ela pretende? Vamos descobrir? Isso é para você que está afastado ou afastada de uma pessoa Vamos ver se ele ou ela se arrepende desse afastamento e o que essa pessoa pretende Lembrando a vocês que é uma leitura generalizada e intuitiva Pode combinar ou não com a sua realidade, adapte a sua situação, tá? Traz para cá a sua energia que é muito importante Eu sou o Cigano Igor Vamos ver se essa pessoa se arrepende desse afastamento Vamos ver o que essa pessoa pretende Quero lembrar vocês da minha promoção Onde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico Meu WhatsApp é o 2198-655-6776 É o único canal que responde no mesmo dia de 9 horas e 17 horas, tá? Sucesso total já Opção verde Se ele ou ela se arrepende do que te fez E o que pretende fazer Vou revelar também as iniciais do nome, do sobrenome E do apelido dessa pessoa, tá? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais Fala para mim a sua cidade, o seu estado Aonde você está vendo esse vídeo É importante, coloca nos comentários Qual a sua cidade Qual o seu nome Você é solteira, solteiro Eu estou solteiro, hein? Agora estou solteiro E agora eu vou casar Fala para mim Quer ser minha pretendente? Vou fazer em nome do amor aqui agora Ai, ai Opção número 1 é o cristal da cor amarela Opção número 2 é o cristal da cor verde Se ele ou ela se arrepende de ter se afastado de você O que ele ou ela pretende? Vou dar início aqui no cristal amarelo Coloque palavra gratidão nos comentários, tá, pessoal? E vamos dar início a nossa tiragem Para você que escolheu o cristal da cor amarela Ele ou ela se arrepende do que te fez de ter se afastado O que essa pessoa pretende? 4 de paus Pessoal, o 4 de paus fala para a gente Que essa pessoa, hoje, hoje Esse ser humano que saiu da sua vida Que te deixou, que se afastou Essa pessoa está esperando algum tipo de ocasião inesperada Para poder tentar se aproximar de você novamente Existe sim uma energia de arrependimento, tá? Mas não é também aquela energia muito forte, não, tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa Que acredita que tem total controle sobre você Essa pessoa acredita que você é um ser humano Que faz tudo o que ele ou ela quer E essa pessoa é muito segura Acha Que você é uma pessoa que vai ficar sempre atrás dele ou dela, tá? Por quê? Porque você deu muita moral para essa pessoa Você fez essa pessoa se achar muito, tá? Essa pessoa, sim, gosta de você Não está arrependido do afastamento Mas está sentindo a sua falta, tá? Mas essa pessoa acha que pode ter você a hora que quer Por isso que não tem esse arrependimento É como se essa pessoa sentisse que Ele ou ela que manda nesse relacionamento Então por isso que essa pessoa não tem arrependimento Essa pessoa acha que a hora que quiser Se se aproximar vai conseguir ter você de volta O Valete de Copas fala para a gente o quê? É uma pessoa um pouco infantil Um pouco imatura Pode ser um pouco mais jovem que você na idade Ou até no pensamento É uma pessoa que não é igual a você Você é mais cabeça É mais sábia Ou mais sábio, entendeu? Essa pessoa é um pouco imatura Essa pessoa aqui Não te esquece Te vigia Entendeu? E acredita sim que vocês vão renovar O relacionamento de vocês De novo, vou falar Arrependido ou arrependida não está Mas sim, acredita que vocês vão renovar Vocês vão voltar a ficar Ou até ter um relacionamento, tá? E essa pessoa Vai voltar para os seus caminhos, tá? Não vai nem tocar Sobre afastamento Sobre arrependimento Não vai falar nada disso Apenas vai voltar e vai falar para você Se você quiser É dali para frente Esquecer no passado Justamente para não pedir desculpa Essa pessoa não vai demonstrar arrependimento, tá? O Valete de Paus fala Que essa pessoa não está tão bem como você imagina Por mais que não tenha se arrependido Do relacionamento De ter acabado o relacionamento com você Essa pessoa não ficou feliz longe de você, tá? Essa pessoa aqui Está passando por momentos difíceis Está passando por situações Não legais, tá? Situações Realmente desfavoráveis Sente a sua falta E gosta de você, tá? Ponto Mas de novo Arrependimento não existe Por ter se afastado de você O 3 de Paus fala para a gente Que essa pessoa aqui Tem o desejo de se comunicar com você Se falar com você Essa pessoa quer mandar algum tipo de recado Ou vai pedir Para... Vai pedir para alguém Ajudar Ou vai Ser por rede social Fato é que essa pessoa Acredita muito Acredita muito que precisa ter uma conversa com você Se a pessoa acredita que depois dessa conversa Que ele ou ela Venha ter com você Vocês vão reiniciar o relacionamento de vocês E tirar algum tipo de mal entendido Essa pessoa faz planos, tá? Para voltar para os seus caminhos aí Tem algum tipo de plano Algum tipo de desejo em mente E vai colocar em prática, tá? Essa pessoa vai agir Sete de Copas fala que Para alguns casos Essa pessoa pode até estar com alguém Não está feliz Não vive um bom relacionamento Há traição E há também uma grande oportunidade Dessa pessoa largar esse ser humano Por quê? Vive uma vida que não está gostando de viver Não saiu como ele ou ela queria, tá? Essa pessoa aqui está dividida Entre você e a outra pessoa Por isso vai tomar algum tipo de decisão Essa pessoa sabe que tem que fazer escolhas E esse ser humano pode até estar se envolvendo Com alguém casado também Ou casada Fato é que a vida não está boa Essa pessoa vai tomar algum tipo de decisão Que vai acabar favorecendo você de alguma forma O oito de ouros é muito claro Fala que essa pessoa realmente não está arrependida Não é arrependida Não vai demonstrar arrependimento Mas vai sim lutar Para poder voltar para a sua vida, tá? Essa pessoa está presta a fazer isso Essa pessoa acredita que se vê na sua direção Vai alcançar esse objetivo Que ele ou ela tanto quer Quer regressar para as suas vidas Porque tem sentimentos, tá? Apesar de não estar arrependido Ou não assumir esse arrependimento Essa pessoa quer sim Resgatar esse relacionamento Porque sente a sua falta Existe sim sentimentos Bem forte, né? Vamos ver as iniciais do nome Do sobrenome Ou do apelido dessa pessoa Lembrando que se as letras não combinarem Não quer dizer que não é para você, tá? É uma tiragem para várias energias Então adapte a sua realidade Não esqueça de botar gratidão nos comentários Primeira letra A letra W Do nome e sobrenome do apelido Segunda letra A letra D Terceira letra A letra J Quarta letra Temos uma letra G Quinta letra A letra O Sexta e última letra A letra K Do nome e do sobrenome Do apelido dessa pessoa, tá gente? Quero lembrar vocês também Que se você quer uma tiragem com a sua energia WhatsApp é esse que está na tela do vídeo aí, tá? Sempre, sempre fica na tela do vídeo, ok? Vamos agora para você que escolheu o cristal da cor verde Antes de mais nada Eu vou fazer meu comercial, né? Participe da minha promoção Então eu respondo cinco perguntinhas Por um valor simbólico Meia WhatsApp é o 2198-655-6776 É o único canal que responde no mesmo dia De nove horas às dezessete horas De segunda a sábado, tá pessoal? Resposta por gravação de áudio Ou gravação de vídeo pelo WhatsApp, ok? Eu sou o Cigano Igor Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais Cristal da cor verde Ele ou ela se arrepende do que te fez E se arrepende de ter se afastado O que ele ou ela pretende com você Vamos, vamos, vamos ver aqui Para você que escolheu o cristal da cor verde Coloque gratidão nos comentários Será que essa pessoa se arrepende De ter se afastado de você? Ou se afastado? Ou por alguma coisa Que possa ter feito também, né? Balete de espadas O balete de espadas aqui é muito claro Fala pra gente Que essa pessoa longe de você Não está nada bem, tá? Essa pessoa quer te procurar Está te vigiando Essa pessoa aqui está com ciúmes de você Já está demonstrando que está arrependido Por quê? Por mais que tenha se afastado de você Ou parado de falar com você Se afastado, cortado Comunicação total Essa pessoa está te vigiando Não consegue ficar longe de você Você está realmente mexendo Com a cabeça dessa pessoa Esse ser humano aqui tem notícias Tem desejos de te mandar mensagens Quer ter notícias suas? Está tendo notícias suas? Tem alguém que está falando de você Para essa pessoa Esse ser humano vai lutar Para ter essa reconciliação Está muito arrependido E arrependida Ou arrependida E quer lutar Para poder corrigir essa situação Essa pessoa aqui É um ser humano Que pensa em você De uma maneira Onde acredita plenamente, tá? Que se não agir com velocidade Com rapidez Pode te perder E claro que essa pessoa Não vai se permitir te perder, tá? Essa pessoa aqui vai se mexer Aqui eu vejo Essa pessoa se mexendo com rapidez, tá? Por quê? Essa pessoa sabe que se demole Vem outra pessoa e te pega, né? Essa pessoa tem muito medo de concorrência Essa pessoa sabe que você é uma pessoa Que tem bastante gente querendo, tá? Então essa pessoa aqui Vai agir com rapidez Para tentar resolver Essa história de vocês Aqui, gente Não demora tanto, tá? Essa pessoa sabe Que não pode dar sopa Para o azar, tá? Então essa pessoa aqui Vai colocar os planos em prática O 10 de espadas fala Que essa pessoa aqui Se arrepende de ter terminado com você Se arrepende sim De ter se afastado Está sentindo a sua falta Vai querer corrigir isso Com mais rapidez, tá? Eu vejo essa pessoa Fazendo contato com você O 10 de espadas Fala pra gente De um ser humano Que está se lamentando muito, tá? Por algo que te fez E por ter terminado Esse ciclo com você Se arrepende amargamente Vai querer agir De uma forma Onde possa corrigir isso No curto prazo de tempo, tá? Então essa pessoa aqui Não só está arrependido Como vai sim pedir Para regressar Para os seus caminhos aí, tá? Essa pessoa não vai querer Perder essa oportunidade Então O que eu posso dizer? Caso você queira essa pessoa Você Não dificulte Porque senão Essa pessoa vai ficar desesperada Ainda mais, tá? Você está realmente Na mente dessa pessoa aqui O 9 de espadas Fala pra gente Que essa pessoa Hoje Hoje Esse ser humano Vibra Muitas dúvidas Vibra Arrependimento total Está passando Uma fase ruim Está desanimado Ou desanimada Sente a sua falta Sabe que fez caquinha Quer corrigir isso O mais rápido possível Mas Parece aqui Que a maioria de vocês Está ignorando Esse ser humano E isso Está doendo Está machucando Essa pessoa Não sabe o que faz A dama de espadas Fala pra gente Que essa pessoa aqui Hoje Está vibrando O racional Está se sentindo Abandonado Ou abandonada Essa pessoa aqui Realmente Está desapontado Com ele Ou com ela mesmo E vejo aqui também Da conexão Que vocês têm Quando essa pessoa Pensa em você Você também Pensa muito Nessa pessoa Por quê? Esse ser humano Está pensando tanto Em você Com arrependimento Que está puxando As suas energias Então Se você não entende Por que às vezes Você está mudando De humor Está oscilando Muito Ou porque Essa pessoa Vem muito Na sua mente É porque Esse Exu Não esquece Você Entendeu? Sete de copas Fala Vai ter uma outra Pessoa Querendo ficar Com você também Ou você ficou Com uma outra Pessoa Tá? Esse ser humano Aqui Sabe disso Ou está desconfiado Disso Tem medo Por isso Que vai agir Pra poder Não te perder De verdade Por que Não te perder De verdade Porque essa pessoa Ainda acredita Que possa Recuperar O relacionamento De vocês E vai sim Lutar por isso Em curto prazo De tempo Tá pessoal Muito forte Essa tiragem Aqui pra vocês Da opção Número 2 E o 2 de copas Fala que Se você quiser Dar a segunda chance Pra essa pessoa Claro que Essa pessoa Vai querer E vem na sua direção Tá? Justamente Buscando Essa segunda chance Para que vocês Possam tentar Salvar essa relação Eita Lelê Tá totalmente Arrependido Foi eu largar Vocês Né gente Olha que besteira Que essa pessoa Fez Né Tava se achando A última bolacha Do pacote Coloca nos comentários Se esse é o seu caso Pra você Que escolheu O cristal verde Vou revelar As seis letras Do nome Do sobrenome Ou do apelido Dessa pessoa Lembrando que Se a letra Não combinar Não quer dizer Que a tiragem Não seja pra você Tá? Por isso Que eu ofereço A promoção Das cinco perguntas Primeira letra Do nome Sobrenome Do apelido A letra X Segunda Letra Letra Z Terceira Letra Letra V Quarta Letra Letra Q Quinta Letra Letra B Sexta E última Letra Letra Y Do nome Do sobrenome Do apelido Dessa pessoa Que está Totalmente Arrependido Por estar Longe De você Se você Gostou Coloque Gratidão Nos vídeos Um beijo No coração Eu sou Cigano Igor